Bom dia, bom dia, canal do meu coração, tudo bem com vocês? Canal da Kikinha Arteira, a paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Que essa paz e que esse amor invada cada coraçãozinho aqui que está comigo nesse vídeo. Hoje nós vamos aprender a fazer um lindo artesanato, gente. Hoje nós vamos fazer artesanato para o dia dos namorados. São velas decorativos para você deixar aquele cantinho da sua casa especial, romântico, com um clima todo de amor, gente. Dá para presentear, dá para fazer para vender e dá para fazer pelo simples prazer. Porque quem gosta de artesanato, gente, é muito prazeroso de fazer uma peça única. Cada peça de artesanato é única, não tem igual. Cada um tem uma porção especial de carinho, de dedicação, de amor. Então, façam, porque isso, ó, distrai a cabeça. Quem está depressivo fica alegre. Quem está de mau humor fica bem humorado. Então, deixe aqui nos comentários, me conta. O que o artesanato faz na sua vida? O que ele acrescenta? O que ele muda? Eu que estou curiosa para saber, hein? Então, bora lá, todo mundo comentando. E deixa seu like positivo, que para você não custa nada, mas para a gente significa muito. Ajuda a divulgar o canal, ajuda a crescer o canal. Então, nos ajude, tá? Bora lá, vamos começar a nossa vela de hoje. Bom, pessoal, para a gente fazer as nossas velas decorativas, eu comprei aqui uma vela de sete dias. Vou usar cola instantânea, paetê e um coração de feltro. E nós vamos precisar também de um pedaço de sisal. Ao mesmo tempo, nós também vamos usar a cola quente, ok? Então, vamos começar aqui, ó, colocando a cola instantânea na vela, tá? Quando você for usar a sua cola quente, não deixe o revolver esquentar muito, porque senão vai derreter a vela e aí você não vai obter o resultado que você quer, tá? Coloque o sisal, segura, porque a cola instantânea demora um pouquinho para secar. Vem aqui, coloca um pouquinho de cola quente por cima do sisal e começa a segunda volta passando pela primeira. E assim a gente vai. Agora, você vai colocar a cola quente no sisal, sem deixar relar na vela, tá? E vai fazendo isso até obter o tamanho da faixa de sisal que você quiser fazer aí na sua vela. E assim a gente vai colocar a cola quente no sisal. E assim a gente vai colocar a cola quente no sisal. E assim a gente vai colocar a cola quente no sisal. E assim a gente vai colocar a cola quente no sisal. E assim a gente vai colocar a cola quente no sisal. E assim a gente vai colocar a cola quente no sisal. E assim a gente vai colocar a cola quente no sisal. E assim a gente vai colocar a cola quente no sisal. E assim a gente vai colocar a cola quente no sisal. E assim a gente vai colocar a cola quente no sisal. E assim a gente vai colocar a cola quente no sisal. E assim a gente vai colocar a cola quente no sisal. Tchau, tchau.